Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e o mês de abril trouxe muitas leituras boas, meu ritmo melhorou bastante, mas eu também consegui assistir a muitas coisas, então eu vim aqui nesse vídeo falar as últimas coisas que eu me lembro, que eu assisti no mês de abril, tem algumas aí do finalzinho do mês de março também, que eu não soube diferenciar muito bem, meu mês passou parece que numa coisa só assim de uma vez, então eu, sei lá, pode ser um vídeo de assistidos da quarentena, já que pegou ele no finalzinho de março e abril, então tem muitos filmes, algumas séries, eu tô olhando pra cá porque é onde tá a minha cola, e tem algumas séries abandonadas também, então que eu tava assistindo no mês de março e em abril acabei dando uma pausa. Vou começar então com os filmes, e não tá em ordem do que eu assisti, mas tá em ordem do que a gente foi lembrando, alguns desses filmes eu assisti com mozão e alguns sozinha, a maioria foi com mozão mesmo, e começamos com o Poço, esse filme, assim, tava bom até uma certa parte, e aí eu fiquei muito nervosa com o personagem, e eu praticamente ignorei boa parte da metade do filme pro final, foi da metade? Foi da metade pro final, depois que o cachorro morreu. É, eu não queria dar spoiler da cena. Então o segundo mozão foi da metade pro final mesmo, não pode sumir, você faz parte do cenário. Da metade pro final eu ignorei boa parte do que aconteceu no filme e acabei não entendendo, então o propósito, tipo, quem assistiu vai saber do que eu tô falando, não quero dar spoiler. Mas, assim, gostei até a metade, a ideia é bem interessante, e... Se não tivesse aquela cena, talvez eu teria gostado mais. Também assisti Angry Birds 1 e 2, assim, eu adoro filmes de... De filmes mais bobos, assim, tipo, de animação e de coisa de escola. Aliás, não, foi esse mês? Não, eu nem sei mais os meses que eu assisto as coisas. Então eu assisti Angry Birds 1 e 2, como eu não assisti, eu acho que eu ia gostar. E eu sempre ficava assim, tipo, Angry Birds, tipo, o jogo é legal, mas o filme... E os filmes são maravilhosos. Depois também assisti... Vou continuar falando na mesma pegada de animação desses filmes mais leves. Eu sempre, assim, dá uma coisa em mim que eu tenho vontade de maratonar os filmes da Barbie. Não maratonei todos, porque são 36 filmes e tem uns que eu não tenho muito interesse em ver. Alguns filmes mais recentes, assim, eu fico me perguntando o que fizeram com você, Barbie. Então, os filmes da Barbie que eu assisti nesse mês de abril foram Barbie e as Três Mosquiteiras, Escola de Princesas, Barbie quebra-nozes, esse fazia muito tempo que eu não assistia, então foi muito bom me reassistir. Lago dos Cisnes e foram só esses. Eu coloquei, assim, vários na aba do YouTube pra ir assistindo conforme um fosse acabando, mas acabei assistindo só esses mesmo. E, tipo, acho que o único que eu não assisti com Mozão foi Lago dos Cisnes, né? É... Tá, agora voltamos aos filmes com pessoas reais. Assisti Suspiria por indicação de Mozão, que ele odiou, mas eu adorei o filme. E ele não tem na Netflix, nem tem no Amazon Prime, mas também, né? A gente teve que baixar. E é com a mesma atriz que fez 50 Tons de Cinza, só que um pouco mais nova. E o filme, assim, é meio confuso. Até agora eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas é maravilhoso. Então o filme trata sobre umas bruxas. E esse grupo de bruxas tem uma academia de dança, de onde parece que elas usam a dança pra sugar os talentos delas e colocar em uma bruxa mais velha que fica escondida. E aí depois vai dando suspeitas aí de que tem uma criatura muito maior do que elas lá dentro e que não pode ser libertada, uma criatura que elas temem muito. E, enfim, é um filme muito confuso, mas é um filme muito bom. Ele se passa ao longo aí do final da Segunda Guerra Mundial. E, então, tem todo aquele clima de... Aquela tensão política. Tem até uma dançarina que tá desaparecida e eles suspeitam que ela tava envolvida com alguém aí, tipo, de coisa de bombas e essas coisas, enfim. É... Assisti também Forrest Gump. Eu não queria assistir esse filme antes de ter lido o livro, mas acabei assistindo porque o Amazon assistiu e queria que eu assistisse também. Então eu assisti Forrest Gump e eu gostei bastante. É... O Forrest Gump fez bastante coisa na vida dele. Fiquei bem surpresa. Então o filme vai se passar ali... Acho que ele começa mais ou menos em 1950 e vai tratando de acontecimentos marcantes nos Estados Unidos. E, então, trata sobre... Eu não tô aqui pra fazer muitas análises de filmes, eu só vou falar mais ou menos se eu gostei e não e o que eu lembrar da história. Então, nós temos ele indo pra China pra jogar ping-pong como o evento em que... Não é um evento, mas um negócio aí que ficou conhecido como o primeiro grupo de americanos que foi pra China. É... O Furacão Carmen também, que destrói um negócio lá que ele monta. E... O que mais? Tem muita coisa. Aí diz o movimento hippie... Ele tem uma amiga que passa por muitas fases também. Então, tipo, em algumas fases ela tá mais hippie, aí depois ela... É... Violência doméstica também. Ela tá numa fase de violência doméstica. As festas dos anos... Acho que é 70. Com muitas drogas. E... Enfim, muitas coisas. Ele conhece o Elvis Presley. Tipo, sem nem saber o que é o Elvis Presley. Falei tudo em meu lado. Sem nem saber que é o Elvis Presley. Fica, tipo, um moço aí que um dia depois apareceu na televisão e não sei o que. E no começo também ele sofria muito bullying por causa de um aparelho que ele usava pra ajeitar a coluna. Que ficava, tipo, uns pinos na perna. Então ele não conseguia andar direito e os moleques ficavam tirando sarro dele. E... É isso que eu lembro. Acontece muita coisa. Também assistimos Precisamos Falar Sobre Kevin. Que também tem o livro que eu queria ter lido antes de assistir o filme. Mas tudo bem. Agora eu sei que eu não quero ler o livro. É porque, assim... É... Com o ator que fez... Na verdade, acho que Precisamos Falar Sobre Kevin. É antes desse filme. Do... As Vantagens Ser Invisível. E... Ele começa a armar um negócio lá na... Pra fazer na escola. Mas tudo começa em casa. Então... O filme inteiro a gente fica esperando as cenas de assassinato. Achando que o filme é sobre o garoto psicopata. Só que... O foco é muito mais, na verdade, na maternidade. Então, em como o menino ele... Meio que já era... Não vou falar odiado. Mas ele era indesejado desde criança. E... Desde bebê. Desde antes de nascer. E a atriz que faz a mãe dele também. É uma das atrizes que faz... Uma das bruxas. No filme de Suspiria. E que também fez Vingadores... Guerra Infinita? Eu não sei qual Vingadores que é. Também assisti Predestinado. Que é um filme muito louco sobre viagem no tempo. Que eu não entendi nem 30% dele. E um dos filmes preferidos que eu assisti no mês de abril. Foi Midsommar. Que é um filme... Eu não sei se é um filme suéco mesmo. Mas... Então é sobre um grupo de jovens que vai pra um... Uma vila... Bem típica, assim. Acho que todo mundo que tá ali é família mesmo. E é uma família de um dos amigos. É a família de uma dessas pessoas. Desse grupo de amigos. E aí tá numa época em que tem o solstício de verão. E eles fazem todo um ritual pra receber a assistação. E esse parece que é um... De 90 em 90 anos acontece um ritual assim mais elaborado. E aí é justamente nesse... Agora quando tá se passando o filme deram esses 90 anos. Então a festa dura nove dias. E acontece muita coisa. Muito louca. E foi um filme muito bom. Agora um pouco sobre as séries que eu assisti. Vou falar sobre séries que finalizamos. E que começamos a assistir em abril. E também não tá em ordem de finalizei ou comecei. Enfim. Uma série que a gente começou e terminou no mês de abril. Foi The Circle Brasil. E a gente começou a assistir. Era de noite. Final da tarde. De um dia terminamos. Na noite do outro. São 12 episódios. Alguns participantes aí. Morando no mesmo prédio. Em apartamentos diferentes. Só que nenhum deles se conhece. E eles só podem conversar através de um chat. Que é ativado por uma inteligência artificial. E aí tem alguns desafios pra eles irem cumprindo. E esse desafio, esse reality se baseia em popularidade. Então se você estivesse mostrando uma pessoa que as pessoas estão gostando. Não tiver... Na verdade teve uma coisa que aconteceu. Que deixou assim, pra pensar mesmo. Que eles, no começo eles começaram muito tipo caçando fakes. Vamos eliminar quem são os fakes. Ao invés de focar na popularidade. Que é o foco do reality. Então ainda teve esse bônus aí. De ver eles achando que uma pessoa real era fake. E ficar tipo, não elimina essa pessoa. E enfim. Aí começamos e finalizamos essa série no mês de abril. Começamos a assistir You, a segunda temporada. Assim, não tô muito animada com essa segunda temporada. Esse é o tipo de série que pra mim uma temporada basta. Não quero ver tudo se repetindo. Só que com uma pessoa diferente. Também começamos a assistir The Circle dos Estados Unidos. Só que eu acho que a gente já tava muito de saco cheio de The Circle. Então a gente só assistiu um episódio. Uns dois episódios. E tava bem repetitivo. Tipo, a primeira eliminada foi muito parecida com o The Circle do Brasil. Então a gente foi, tipo... Roteirinho? Acho que... Mas acho que não. É... O anime também... Eu não sei se terminamos em abril. Mas recentemente também assisti outro anime chamado Beastars. E é um anime com protagonistas animais em um colégio. E começa a surgir uma suspeita em cima dos animais carnívoros. Depois que um deles é assassinado no teatro da escola. E também tem um triângulo amoroso um tanto quanto perturbador. De um cervo, uma coelha e um lobo. E depois... Antes da gente começar a assistir esse anime, não tinha nada sobre isso. Aí a gente começa a assistir e vem meme de tudo quanto é canto. Mas então parece que esse anime deu o que falar sobre esse triângulo amoroso aí. Porque todos os memes são a respeito disso. Também retornamos a assistir How I Met Your Mother. Mas não conseguiu me convencer a assistir essa série. A gente ainda tá na primeira temporada, finalizando já. E a gente tomou a... A gente voltou a assistir essa série recentemente. Não foi, tipo, ao longo do mês de abril. Foi, assim... Nesses últimos dias do mês. Eu acho que também foi no mês de abril que eu maratonei Outlander pra finalizar. Já que eu tinha finalizado o livro, aí eu fui finalizar a série também. Não sei se foi em março ou se foi em abril. Mas maratonei o final de Outlander. E ainda não comecei a segunda temporada. Porque eu quero chegar, pelo menos, na metade do segundo livro. Pra poder começar a assistir a série sem pegar nenhum spoiler. Deixa eu ver outra série que eu não falei. Ah, tá. Aí, sobre... Assim como tem uns filmes mais bobinhos, assim, que eu gosto de assistir, também tem as séries. E uma série que a gente assistiu faz um tempo já é a série da Barbie, Dream House Adventures. E não aquela que tem a Barbie com, tipo, as articulações e tal. A Barbie mais bonitinha. E agora lançaram outra série, que é o Tim Roberts. E... Não sei porque que não fizeram como uma terceira temporada. Tiveram que criar outra série. Enfim, tô assistindo também. E... Power Rangers Dino Super Charge. Essa parece ser, assim, um pouco diferente. Eu não assisti todos os Power Rangers. Não sei do que se trata cada um deles. Eu assistia bem aleatoriamente quando era criança. Mas voltei a assistir. Todos os Power Rangers estão na minha lista pra assistir. Tipo, aqui embaixo. Tudo isso é Power Rangers. Então, a gente tá assistindo agora Dino Super Charge. Que vai... Ser em torno aí. Teve... Acho que tinha um Dino antes. Dino Charge, eu acho. E aí aconteceram algumas coisas. E agora essa série é depois dessa outra. E aí tem um vilão novo. E os Power Rangers estão atrás de umas coisinhas de energia. Energemas. Já tô decorando até os nomes. Que são 10 Energemas no total. E eles só tem 8. Então eles vão aí buscar essas outras duas. E talvez vão aparecer Power Rangers novos. Eu adorava os episódios que apareciam Power Rangers. Tipo, prata ou dourado. Que eram uns fodões. Mas no começo só apanhava. E por último tem as séries abandonadas. Que eu tava assistindo no mês de março. E no mês de abril acabei parando de assistir. Porque se for falar de série abandonada. Abandonada mesmo. Eu poderia fazer um outro vídeo inteiro sobre elas. E são só 3 séries que eu tenho pra falar. Que é Friends. A gente tá na segunda temporada. E não sei. Acho que Friends é muito... Aquele momento que você não tem nada pra assistir. Ou que você vai comer rapidinho ali. E não quer assistir um episódio de 50 minutos. Aí você assiste Friends. E foi assim que a gente assistiu a primeira temporada. E agora damos uma pausa pra assistir a segunda. Também fiz uma pausa em Seven Deadly Sins. Que é outro anime que eu tava assistindo. E... Acho que são 3 temporadas. E tem muitos episódios. Acho que são 24. A primeira temporada tem 24 episódios. E eu parei também. Tô no finalzinho. Deve faltar uns 2 episódios pra finalizar essa série. Mas... Abandonei a Lady um tempo. Talvez quando eu voltar eu assista esses 2 episódios. E já... Sei lá. Maratona e todo o resto. Os episódios são bem rapidinhos. E a outra série também que eu abandonei. Foi Queer Eye. É uma série de transformação. E eu acho que eu assisti 2 episódios. Também é o tipo de série que eu assisto enquanto eu tô fazendo outras coisas. Tipo... Planejando leituras. Ou... É... Escolhendo os temas de post do mês. E aí eu assisto séries assim. Só que eu acabei abandonando. Eu só assisti 2 ou 3 episódios. Acho que foram só 2. E... Enfim. É uma série bem legal. E... Não preciso mais da cola. Então é isso. Essas foram as últimas coisas que eu andei assistindo por aí. Esse mês de maio. Capaz que eu vá assistir mais alguns filmes da Barbie. E esse é o primeiro tipo de vídeo que eu faço assim. Falando sobre coisas que eu assisto. Normalmente eu foco mais só em livros. Mas se você tiver gostado. Deixa seu like. E comenta aqui embaixo também. Mais assuntos sobre séries e filmes que você quer que eu fale. Sei lá. Meus favoritos. Ou os que eu detestei. Os que eu não pretendo assistir. E se inscreve se você não é inscrito. E ativa as notificações pra eu ficar sabendo quando sair um vídeo novo por aqui. Principalmente aquele que você sugeriu. Se você estiver esperando por ele. Aí você recebe a notificação. E... Compra com o meu link. Eu não falei sobre livros nesse vídeo. Mas tá aqui no box de descrição também. O link pra você ir lá na Amazon e comprar o que você quiser. Tem também o Amazon Prime. Que tem umas séries e filmes bem legais. Eu comecei a reassistir Rei Leão por lá. Mas parei porque... Eu não gostei do live action. Eu adoro a animação. Mas o live action não me pegou. Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.